Estúdio JM e Jefferson Cruz A parceria que deu certo Felicidade é estar com quem se ama Espero que esteja feliz Sempre haverão momentos difíceis Eu sei Mas as coisas não são insuperáveis Barreiras não limitam minha força de vontade Há tempos me encontro em uma nova realidade Agora vou ser que passos diferentes Pra ver se encontro outras caras, outra gente Minha felicidade Meu objetivo é ser feliz Seja como for Seja sozinho ou ao lado do meu amor Eu sei já é passado e não podemos insistir Em algo que irá nos ferir Mas também não podemos desistir De ser feliz Barreiras não limitam minha força de vontade Há tempos me encontro em uma nova realidade Agora vou ser feliz Agora vou ser que passos diferentes Podemos insistir em algo que irá nos ferir Mas também não podemos desistir De ser feliz De ser feliz Seja sozinho ou ao lado do meu amor Seja sozinho ou ao lado do meu amor Seja sozinho ou ao lado do meu amor Obrigado.